Mas vamos adiante, vamos tentar enfrentar. O senador Rodrigo perguntou por que esse jovem, esse cara, esse assassino fez isso. Eu me pergunto por que ele fez isso numa escola. Eu não vou dizer aqui aonde poderia ter sido feito, senão vão dizer que eu estou incentivando. Não. Mas por que numa escola? Porque a escola virou uma espécie de geni, daquela música do Chico Buarque, em que todo mundo joga pedra. Ela vem sendo desprezada, vilipendiada. E a gente tem que resgatar a escola. Volto a insistir. E o Senado, o senador Rodrigo falou do papel Senado, eu estou falando aqui cinco, quatro projetos, porque duas coisas estão dentro do seu projeto. Quatro projetos com cinco medidas que não saem do canto no Senado e que eu estou tentando fazer. Um é essa agência. As escolas brasileiras precisam ser protegidas. Por isso, você tem alguém que pense a segurança delas. Só que eu creio que não é a polícia que vai liderar isto. Aqui no Distrito Federal até temos um batalhão escolar, que eu não sei se há em outras cidades, não sei se há no Acre. Aqui nós temos um batalhão escolar. São policiais treinados. Mas não basta ser um batalhão escolar. Tem que ser uma agência de segurança dentro do Ministério da Educação. O segundo item que eu defendo há anos é criar uma secretaria presidencial para a proteção da criança e do adolescente. Salve, Diniz. O Brasil tem uma secretaria presidencial para cuidar dos assuntos dos jovens. Tem uma para cuidar dos assuntos das mulheres. Tem uma para cuidar dos assuntos dos negros. Tem uma, FUNAI, para cuidar dos assuntos dos índios. Mas não tem uma para cuidar dos assuntos das crianças. Por que? Porque não votam? Porque não exercem pressão? Porque não tem organizações? Porque não são uma corporação?